A igreja que não estava de manhã vai aprender essa canção tão simples, tão prática e tão bíblica ao mesmo tempo, amém? Que você possa celebrar o Senhor Cristo no amor. A igreja que não estava de manhã vai aprender essa canção tão simples, tão prática e tão bíblica ao mesmo tempo. A igreja que não estava de manhã vai aprender essa canção tão simples, tão prática e tão bíblica ao mesmo tempo. A igreja que não estava de manhã vai aprender essa canção tão simples, tão prática e tão bíblica ao mesmo tempo. A igreja que não estava de manhã vai aprender essa canção tão simples, tão bíblica ao mesmo tempo. Amém. 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 Amém.